Um recadinho especial para os estados do Maranhão, Pará e Piauí, onde tem as sedes da Ubla. Agora, a partir do mês de janeiro, você já pode realizar o novo reajuste do salário. Aqui você vai ter infinitas possibilidades para ter aquela renda extra que você estava esperando. Por isso, a Samara Leal vem trazer os detalhes de como está funcionando esse novo reajuste salarial. É isso mesmo. Olá, clientes e amigos aí, você de casa, que estava sem poder fazer empréstimo na Ubla, agora você pode, né? Porque o aumento do salário agora é R$ 1.320. Então, você que estava sem margem, na Ubla agora tem o dinheiro que você precisa, né? Sem contar que a Ubla possui infinitas facilidades para quem quer aquele dinheiro. Isso mesmo. E você também aí, que tem representante legal, né? Que é menor de idade, você também pode fazer empréstimo na Ubla. Aqui tem crédito para você. A partir de quando a população já vai poder vir aqui na sede da Ubla para poder adquirir essa nova faculdade? A partir de hoje, você já pode correr aqui para a Ubla, né? Realizar o seu empréstimo, porque o salário agora é novo, o salário R$ 1.320. Então, só aqui na Ubla tem o dinheiro que você precisa. Então, corra para a Ubla, porque no Maranhão, Pará e Piauí, quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Convido aí quem ainda está perdendo tempo buscando outros lugares. Diga aí o endereço, Sérgio. O endereço aqui é na Rua Oswaldo Cruz, está em frente à Costa Econômica, bem localizada, ao ladinho da Mega Bolo. Uma loja toda amarela, então não tem E. É só correr aqui para a Ubla. Então, está esperando o que? Você que está precisando daquela renda extra, você que está precisando daquele dinheiro extra, corra aqui para a Ubla, que fica localizada aqui na Rua Oswaldo Cruz, bem próximo da caixa, para poder você adquirir aquela oportunidade especial. O salário aumentou e também as oportunidades para você adquirir aquele dinheiro extra aumentaram.